Neste sábado, a Feira Livre aqui de Três Lagoas, ela teve um cenário diferente do que se via aí nos últimos meses. Isso por conta da flexibilização das medidas de proteção contra a Covid-19. No primeiro dia de flexibilização da feira, destaque mesmo foi para a chuva, que já marcava presença desde as primeiras horas da manhã. Começou fina, depois ela foi engrossando um pouco, aí melhorou o vento, depois de volta o chuveiro de novo. O senhor Clodoaldo trabalha na feira há mais de 40 anos e os últimos dois não foram fáceis. Foi fácil não, foi difícil. Principalmente a gente que é produtor, então quando falta chuva, fica difícil para tudo. Você tem que investir mais no produto, então continua sendo difícil, você tem mais despesas. Então assim, a pandemia aliada à seca prejudicou bastante? Prejudicou bastante, sim. Os dois últimos anos. Mas ao que tudo indica, a rotina por aqui, pelo menos aos poucos, está voltando ao normal. A chuva chegou ainda meio tímida e com ela, algumas barreiras também foram caindo. Barreira mesmo a partir de agora, somente essa daqui, que é para impedir o trânsito de veículos nessas duas quadras onde a feira acontece. Aquelas grades que circulavam a feira para forçar as pessoas a entrarem pelas pontas, não tem mais. E a ferição de temperatura que acontecia nessas entradas também não é mais obrigatória. E ao contrário do que se via antes, quando apenas uma das mãos da via era ocupada pelos feirantes, neste sábado, os dois lados de pelo menos duas quadras da Avenida Rosário Congro foram fechadas. Tá bom assim então? Tá. Gostou? Gostei. Aprovado? Tá.